Evangelho de São João capítulo 16 versículos de 5 a 11 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor E Jesus disse, agora eu vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim os vossos corações se encheram de tristeza No entanto eu vos digo a verdade É bom para vós que eu vá Se eu não for o defensor não virá a vós Mas se eu for eu enviarei a vós Quando ele vier acusará o mundo em relação ao pecado A justiça e ao julgamento Quanto ao pecado eles não acreditaram em mim Quanto à justiça eu vou para o Pai de modo que não mais me vereis E quanto ao julgamento o chefe deste mundo já está condenado Palavra da salvação Glória a vós Senhor E então Jesus anuncia sua partida E aqui nesta passagem parece que Jesus se indigna com a tristeza dos discípulos Com a sua partida Mas ao mesmo tempo os consola explicando a importância da sua ida para o Pai No momento que o próprio Deus preparou E o envio do Espírito Santo Como grande aliado contra o pecado do mundo Enquanto Jesus estava ali com os discípulos O paráclito não se mostrava tão importante Mas na ausência de Jesus Ele seria importantíssimo Para os discípulos e para as próximas gerações O Espírito Santo vem para dar ânimo Para sacudir os discípulos para uma nova etapa ardente Testemunhos, difusão da palavra de Deus Curas, enfim Missões incansáveis em nome de Jesus E o Espírito Santo também vem Tirando a tristeza de morte Para colocar a alegria Na ressurreição de Cristo E vem também para colocar a luz da verdade Na escuridão Se revelando a todo aquele que se abre para crer em Cristo E para receber os dons e carismas dados por Ele E Jesus também alerta os discípulos sobre o pecado do mundo O pecado do mundo Que é tudo o que se opõe a Deus E que tem o poder de nos afastar de Cristo De nos afastar da verdade Do amor e da vida Isto é Se nós permitirmos Que é O que vale Nos tempos de hoje Não só para os discípulos Mas para nós Se nós permitirmos Que o pecado Nos seduza Que o príncipe deste mundo Nos conduza Nós estaremos todos condenados Como Jesus mesmo afirma Que o chefe deste mundo Já está condenado Ou seja Se ele já está condenado Aqueles que estão com ele Também condenados estarão Que Deus nos livre desta maldição Desse desfecho de morte E destino de destruição Que o sangue de Jesus nos proteja Que o sangue de Jesus nos lave Nos guarde E nos conduza A vida eterna Amém Eu deixo essa mensagem Para o dia de hoje Essa breve prece E deixo também O meu abraço fraterno Amém 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 Amém